Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Deus te abençoe, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida. Nós vamos agora para a Palavra de Deus, a poderosa Palavra de Deus, a Palavra que alimenta e que edifica. Eu quero compartilhar esta Palavra de Deus com você, eu quero falar sobre as bênçãos de Deus, porque muitas pessoas não recebem, não são alcançados pela presença, pela bênção, porque muitas pessoas fogem, eu quero compartilhar com você. A Palavra de Deus, eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem falado conosco, através da sua Palavra. Quantas vezes você já ouviu falar de bênçãos? Quantas vezes você já ouviu e até já pregou sobre bênçãos? Mas você já parou para pensar porque tem tantas pessoas que não recebem a bênção? Quando falamos de bênção, nós já falamos de algo ou pensamos em algo financeiro. Mas a bênção de Deus, ela vai além das coisas terrenas, guarda isso. As bênçãos de Deus sobre a nossa vida vai além, é muito maior. Então não busque somente as coisas da terra, e sim aquilo que é eterno. E aí, eu digo que existem muitas pessoas que não recebem. Não recebem porque fogem da bênção. Não recebem e não são alcançados porque fogem da bênção. A palavra do Senhor no livro Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 28, diz assim a palavra. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Você prestou atenção no tamanho da promessa? Você pensou e imaginou em receber bênçãos tão grandes? Em ser exaltado. Ou seja, o Senhor te honrar. Essa palavra exaltada é honrar. Você ser honrado. Mais que todos. Você já parou para pensar nas bênçãos de Deus? As promessas de Deus para a nossa vida, ela é linda. Ela é grande. Ela é poderosa. Ela é desejada. A bênção de Deus sobre a vida do homem, ela é almejada, desejada. Porque quem de nós, ou quem que agora está ouvindo esta mensagem, que não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos receber a bênção de Deus. Só que a bênção de Deus é consequência do que, pastor? A bênção de Deus é consequência. A bênção de Deus é consequência. É fruto da obediência. Por isso que a palavra do Senhor diz, Se atentamente, se ouvires a voz do Senhor, se cumprir a palavra dEle, todas essas bênçãos, todas as bênçãos de Deus, virão sobre ti e te alcançarão. O negócio não é só vir, é alcançar. E para ser alcançado pela bênção, precisa caminhar debaixo de obediência. Porque assim diz a palavra. Todas estas bênçãos virão sobre ti, quando ouvires a voz do Senhor. Esse ouvir é praticar, é obedecer. Tá? Ah, mas quem não falha, quem não erra, quem não peca, todos pecamos. Só que a diferença é, você não viver no erro, não andar no erro. Tá? Quando você ouve a voz do Senhor, você entende que existe bênçãos para chegar sobre a tua vida. Quando você ouve a voz do Senhor, você entende que existe bênçãos. Viu? As bênçãos de Deus elas vão te alcançar quando você ouvir. E ouvir é cumprir o que você está ouvindo. O nosso Deus nunca mudou, nem vai mudar, Ele não muda. Ele não muda. A palavra dEle vai cumprir, vai se cumprir. Mas você precisa caminhar debaixo de obediência para essa bênção te alcançar. você quer a bênção de Deus? Então para um pouco. Começa a refletir porque até agora você não foi abençoado. Viu? Começa a refletir porque até agora você não foi alcançado. Ah, pastor, há tanto tempo, né? Há tanto tempo que eu estou caminhando e não recebo. Há tanto tempo que eu estou na igreja e não recebo. as bênçãos do Senhor que é te alcançar. Mas talvez você não parou para pensar que você está fugindo, meu amigo. Talvez você não parou para pensar que você está fugindo, filha. Então chega de fugir, para de fugir. Começa a observar agora que a bênção está quase se alcançando. Mas tem hora que não alcança você porque você por causa de uma palavra para, desobedece, volta atrás. Há consequências da desobediência, mas também há frutos e consequências da obediência. Você precisa dar ouvido à voz do Senhor. Você precisa dar ouvido à voz de Deus, caminhar debaixo de princípios da palavra. Não é o que o pastor A e B fala, é aquilo que já está em você. Tá? É aquilo que já está em você. É a palavra que já está em você. É os princípios da palavra que já está em você. Quando eu olho para esse texto da palavra que nós lemos, se você continuar lendo este capítulo de Deuteronômio, nós vamos encontrar eu leio o 1 e o 2. Mas se você continuar lendo, você vai observar que a palavra de Deus ainda é muito mais profunda. A partir do versículo 11, diz, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Os filhos serão abençoados. Presta atenção nisso aqui. E o fruto dos teus animais, ou seja, os filhotes dos teus animais serão abençoados. O fruto do teu solo será abençoado. Ou seja, aquilo que você planta será abençoado. O fruto do teu solo. Se você não planta, você tem uma empresa que está onde? Também na terra. O fruto do teu solo será abençoado sobre toda a terra que o Senhor jurou aos teus pais. o doze diz, o Senhor te abrirá o seu tesouro, o bom tesouro, o céu, para dar a chuva sobre a terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. e só estarás em cima e não debaixo se, ó, se obedeceres a voz do Senhor, os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e cumprir. E não te desviares de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Não ande, ou seja, não ande após outros deuses, não sirva outros deuses. Meu Deus, há bênçãos provenientes da obediência. Quer estar bem? Quer estar bem consigo mesmo, com a família, com Deus? quer que as coisas estejam bem? Está aí a receita, a receita para receber a bênção. A receita para receber a vitória. A receita para receber o milagre. Então, há muitas pessoas que fogem, né? Há muitas pessoas que fogem da bênção. Por quê? Porque desobedecem, porque não andam debaixo da bênção. Não recebem porque não obedecem. E se não obedecem, são desobedientes. as bênçãos provenientes da obediência. Mas há os frutos da consequência, da desobediência. O que você, meu amigo, o que você, o que você está buscando? Hã? a bênção ou a maldição? Fala pra mim. As bênçãos da obediência ou a consequência da desobediência? eu não tenho dúvidas que há pessoas agora refletindo, pensando aquilo que querem. O que você quer? O que de fato você quer? Aqui há receita. A receita da vitória é obediência. Ouvir a voz do Senhor. Ora Deus falava com o povo e ora o povo desobedecia porque não entendia o que Deus estava falando. Ou seja, não queria entender. Uma coisa é não querer entender. As pessoas entendiam, sabiam o que Deus estava falando, mas não obedeciam. Nós estamos falando de um Deus poderoso que conhece, que sabe tudo o que o homem quer pra si mesmo ou tudo o que o homem faz. Diz a palavra que ele conhece a intenção do coração. Então não é falar que quer ser abençoado. Porque querer ser abençoado todos querem, mas existe algo que você também precisa fazer. Para ouvir a voz do Senhor, não se inclinar a outros deuses, ou seja, não adorar a outros deuses, não se afastar de Deus. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. então chegou o tempo de você dizer assim, eu parei de correr, eu parei de fugir. Não é que você está fugindo que você não quer ser abençoado, é porque a desobediência faz com que as pessoas não sejam alcançadas pela bênção. Entendendo? Passa anos após anos, meses, dias após dias e há pessoas que não são alcançadas porque não obedecem. Eu não estou falando para você que você tem que ficar lá de joelho como um beato toda hora de joelho dobrado orando lá, não, não é isso, eu estou falando de uma vida de obediência, eu estou falando de uma vida de obediência, eu estou falando de uma vida com Cristo, eu estou falando de uma vida com Deus, uma vida caminhando com o Senhor, tá? Então, por favor, meu amigo, levante a sua cabeça, tá? Por favor, ouça a voz do teu Senhor porque Deus, nosso Senhor, Ele quer te abençoar, tá? Ele quer te prosperar, ah, mas prosperidade, não, eu não estou pregando prosperidade, eu estou falando que Ele é um Deus próspero, Ele é um Deus rico, poderoso, dono da prata do outro, você acha que Ele quer ver você na miséria? só que a palavra do Senhor, ela é muito categórica quando fala de propósitos, então Deus quer te abençoar, mas Ele conhece o teu coração, tá entendendo? Ele vai recompensar, Ele vai abençoar, Ele vai prosperar, quem? quem obedece, a receita da prosperidade é a obediência, a receita do milagre é a obediência, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então é isso que Ele está falando, Ele está prometendo coisas, as recompensas da obediência, a recompensa em ser obediente, talvez você não entendeu até agora, mas escuta, quando você começar a obedecer a voz do Senhor, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, porque Ele vela pela sua palavra, Ele vela para cumprir e Ele quer cumprir a palavra dEle na sua vida, aquilo que Ele prometeu, nada mais além daquilo que Ele te prometeu, prometeu aos nossos pais, prometeu aos patriarcas e também a bênção de Deus se estende até a nossa vida, quer receber, obedece, quer andar debaixo de bênção, obedece, há um tempo para acontecer, só que há muitas pessoas que andam fugindo da bênção, então Deus está falando, chegou o tempo de receber, chegou o tempo de viver aquilo que Ele prometeu, porque as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão, vai te alcançar, quando? Quando você obedecer, então não esquece disso não, há receita para receber o milagre, a receita para prosperar, a receita para receber a bênção, é a obediência, essa palavra de Deus para o teu coração, convido você a baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano no seu celular, compartilhar esta mensagem para o máximo de pessoas, baixar também o aplicativo da Rádio Gospel Campinas aí no seu celular, acredite, acredite que nós estamos aqui pregando com simplicidade, porém, pregando a verdade, eu sou o pastor Gilberto Servo, esta é a Rádio Gospel Campinas, e eu convido você a ouvir todos os dias o programa Bom Dia com Fé a partir das 10 da manhã e o clamor do meio-dia, todos os dias nós estamos clamando, orando e buscando junto com você, eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pastor Gilberto Servo, um dos maiores profetas da atualidade, a serviço do reino do Senhor. Você já tem o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano instalado em seu celular? Não, ainda não. Então eu vou te ensinar, você vai lá na loja do Google Play e digita Bíblia Bom Samaritano, clica em baixar e pronto, já está aí. Que benção, gostei muito, hein? A Bíblia Bom Samaritano ficou linda! É, e tem mais, além de tudo, tem um devocional diário que dá para mandar para todos os amigos pelo WhatsApp. E ainda, dá para ouvir a rádio direto pelo aplicativo da Bíblia. Muito, muito bom mesmo! Entre agora mesmo na Google Play e baixe você também a Bíblia Bom Samaritano. O aplicativo é levinho e é de graça. Bíblia Bom Samaritano e o aplicativo e é de graça. Obrigado.